Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Que o amor vença o ódio, que a paz vença a guerra E não tenha mais mortes inocentes na favela Me dói ver as crianças inocentes morrendo por uma bala perdida O que está acontecendo? O mundo pede paz Todos pedimos paz É tanta violência, ninguém aguenta mais O mundo pede paz Todos pedimos paz É tanta violência, ninguém aguenta mais É tanta violência, ninguém aguenta mais Ele sonhava em ser cantor, ou quem sabe jogador Mas seu sonho acabou porque a bala o acertou Ele sonhava em ser cantor, ou quem sabe jogador Mas seu sonho acabou porque a bala o acertou O mundo pede paz Todos pedimos paz É tanta violência, ninguém aguenta mais O mundo pede paz Todos pedimos paz É tanta violência, ninguém aguenta mais O mundo pede paz O mundo do crime não vira nada O mundo do crime não vira nada Isso é tudo ilusão Corra atrás dos seus sonhos e nunca desista não O mundo do crime não vira nada Isso é tudo ilusão Corra atrás dos seus sonhos e nunca desista não E que a paz possa reinar E que a paz possa reinar em todos os corações O mundo pede paz Todos pedimos paz Todos pedimos paz É tanta violência, ninguém aguenta mais O mundo pede paz O mundo pede paz É tanta violência, ninguém aguenta mais É tanta violência, ninguém aguenta mais